Olá, meu nome é William Gaitano, atualmente estou como secretário de administração e fazenda da cidade de Matão e comecei minha carreira aqui na prefeitura via CIE. Em 2006, quando fazia administração de empresas, minha primeira graduação, eu iniciei dentro da prefeitura através de um programa de estágio que a prefeitura tinha em parceria com o CIE. Naquele momento, participei de um processo seletivo com vários outros estudantes e fui selecionado para trabalhar na divisão de materiais da prefeitura. O trabalho que eu tive aqui na gestão do controle de materiais, gastos com combustíveis, entre outros, acabou dando para mim uma grande experiência de trabalho, uma experiência administrativa de como fazer e como trabalhar melhor. Associado a isso, eu pude me desenvolver aqui dentro. Acabei tendo o trabalho reconhecido, fui contratado e fiquei por 10 anos trabalhando na prefeitura, desenvolvendo trabalhos na área de desenvolvimento, na área de convênios e projetos. Tudo ligado à minha área de administração. Hoje, voltei no início deste ano como secretário de administração e fazenda do município. Toda a experiência que o CIE me trouxe através do estágio conseguiu me moldar, conseguiu me dar conhecimentos técnicos para hoje estar administrando um orçamento de mais de 200 milhões de reais em uma cidade de 85 mil habitantes. Então, eu faço aqui um convite a você, empresário, que está me ouvindo. Invista em estágio, invista no estagiário. Ali você vai ter, com certeza, uma fonte de conhecimento, uma fonte nova, novas ideias, novos projetos, um time novo querendo trabalhar, querendo se desenvolver. Dê esta oportunidade, aproveite o estágio para conhecer novos profissionais que um dia vão estar aí alavancando a sua empresa. Vão trazer, com certeza, bons resultados e eles também vão se desenvolver. Então, aproveite a força do estágio e você, estagiário, se dedique. Vocês vão conseguir, sim, se desenvolver, vão conseguir crescer, porque o maior investimento que as pessoas têm e o maior retorno, antes mesmo do financeiro, é o retorno intelectual, é o conhecimento, é a experiência. E isso o estágio proporciona a todos que fazem. Muito obrigado pela oportunidade e boa sorte aí! Obrigado pela oportunidade e boa oportunidade e boa oportunidade e boa oportunidade.